Vamos ver aqui juntos o trailer de Agatha, tá? Vocês não acham que eu fico legal assim, ó? Você fica bem de qualquer jeito, porra. Então, peraí. Lá vem, ó. Fodeu. Lá vem merda. Hã? O que o outro vai fazer? Batman Begins não é chato, é bom. Porra, Batman Begins é filme bom pra porra, é filmaço. Deixa eu compartilhar aqui a tela do trailer. Puxa, que... Caralho, virou o Chino do nada. Caralho. Tá mutado aqui. Mas o Aranha tem o melhor par romântico, Mary Jane. É porque o par romântico de Cavaleiros das Estrelas é uma bosta. Rachel, porra, acho muito ruim esse casalzinho aí. Não, o par romântico dele é o Coringa, na verdade, né? Então é o melhor par romântico, então. Ganhou o Dom do Homem-Aranha. Vamos ver esse... Vamos aqui todos animados, ansiosos para reagirmos ao trailer de Agatha. Bom, se você está ansioso, eu já vou dizendo aí, ó, tá? Eu já vou deixar um recado muito importante para você. Se você está ansioso pela série da Agatha, que eu acho que vai ser extraordinária, uma das melhores produções cinematográficas já feitas pelo MCU e pelos estúdios do Kevin Fight, eu gostaria de compartilhar vocês, que eu compadeço ao hype, eu acredito e eu engajo junto com vocês nessa causa. Então vamos todo mundo nas redes sociais compartilhar, hashtag eu assistirei a Agatha e também deixar um like aqui nesse vídeo, tá? Deixa um like aí, deixa um like para poder representar, porque o seu like vai ajudar muito a gente e a Agatha que vai precisar bastante. Tem alguma coisa a dizer, Miguelito? E eu quero que essa série da Agatha estava para a puta que pariu. Então vamos reagir a essa maravilhosa obra de arte. Obra de arte, irmão. Olha ela aí chegando, ó. Tá bonita, tá bonita. Parou o carrão, carro bala, hein? Bonito, ó. Subiu ali. Esse guarda aí vai ser dublado pelo Ricardo Joachim. O Kratos. Fudeu. Imagina, ela vai chegar para falar coelho e ele. Garoto. Garoto. Atreus. Agatha. Siga-me. Achei perto do rio, hein? Desão. Olha aí, ela largou a vida de bruxa. É a Wanda? É a Wanda, vai ser brabo, tá? É a Wanda, aquele corpo? Não, pô. Wanda Maximoffer. É a Wanda, o corpo? Caraca, é a Wanda, irmão. A Wanda morreu? Ah, porra. Sofreu tão pouco? Caraca. Doideira, tá? Tinha que sofrer mais. Tinha que sofrer mais, pessoal. Tinha que sofrer mais, pessoal. Caraca, eu estou completamente sem reação. Aqui tá igual a Harry Kane, viu? Tá completamente sem reação. Isso é realmente... Para. A Wanda está morrendo. Está chorando aqui. A Wanda morreu, cara. Ih, voltou para a série. O que aconteceu ali? Tirou a bolha da Agatha. Que doideira, cara. Mephisto! Mephisto! Cara, tem uma... Essa série... Eu não sei se você assistiu aquela série lá da Sabrina da Netflix. Você já chegou a assistir essa série, Miquelito? Eu não. Cara, essa série tem uma vibe igualzinha da Sabrina da Netflix. Se você olhar as paredes ali da casa, é uma parede bem de vó mesmo. Tem uma ambientação meio... Bruxa Sabrina mesmo, tá ligado? Cara, gostei. Tem a galera falando aqui, ó. Depois falou que a série não vai ser boa. O que que tu viu aqui? Que tu falou que caralho vai ser... Adorei, adorei. Tô gostando. Tô gostando mesmo, tá? Eu lembro do Gui falando. Tá gravado. O trailer de Madame Tênia não é ruim. Você é vacilão, hein? Você é vacilão, hein? Tem que expor esse tipo de gente. Caralho. Solta. Solta aí que apareceu o Mephisto. Coisa feia, caralho. Olha aí o filho da vó. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Uma pegadinha meio... Uma pegadinha meio Sabrina. Ó, o moleque envelheceu mal. Filho da vó. Envelheceu mal. Acontece, acontece. Miguel manda salve pro... Caralho. Dei oculto. Salve, Dei oculto. Seu otário. Poxa, quem são os outros? Pera aí. Não sei. Não aí. Não conheço. Eu ia achar foda... Não conheço. Se fosse uma variante do Kang. Imagina. A Kanga. Ele vem envelado. A Kanga. A Kanga. A Kanga. Uma variante do Kanga. A Kanga. Uma variante do Kanga. Então, porra, o quadro atrás dela. Aparece aquele quadro lá do... Aquele que permanece na série do Loki. Não, pior que tá engraçado. Porque realmente tá parecido aquele quadro ali atrás. Tá ligado? Caraca, bizarro. Que bizarro. É a Thor, é a Kanga. A Kanga. Ó, pausa aí, pausa aí. Caraca. Serizinhos, terror. Legal. Ó. Bonita, hein? Fotografia. Peraí, peraí, peraí. Que bruxa em sã consciência se juntaria ao Coven de Agatha Harkness. Cara, é muito Sabrina da Netflix. Abriram até um Coven agora. E olha lá, a casa é igualzinha das irmãs Zé Alda lá, da irmã da Zé Alda lá. Eu gostei, cara. Não estou procurando para a dupla personalidade, como isso acontece. Mas eu não entendi essa dupla personalidade. Tem hora que parece que ela é vilã, tem hora que parece que ela é gente boa. Mano, ela é maluca. Sério, só de bruxo. Agatha, desde sempre. Greenheart? Você está bem? Caralho, exorcista. Exorcista, referência. Ah. Primeiro dos dois episódios no dia 18 de setembro. Mano, eu vou mandar o papo para vocês, tá? A verdade, ela é muito simples. Eu gostei. Eu dou um 8 para esse trailer. Eu acho que essa série tem potencial. Até porque se ela se desprender ainda mais do MCU e fazer uma série de bruxa, que eu acho que é o que eles querem fazer, uma pegada meio Sabrina, acho que tem potencial de ser divertida, sabe? Tem que se desprender do MCU, mano. Não tenta botar, sei lá, o Capitão América no meio desse negócio, botar o Wolverine aí. Não, mano, a série é da Agatha e ninguém liga, ninguém pediu mesmo, então faça um personagem aí que vale a pena se acompanhar, tá ligado? Sem precisar do MCU. Acho que dá para fazer, acho que dá para se divertir. O que você achou, Miguelito? Porra, o trailer tá legal, mas aí vai ser isso na série? Não sei. Porque, porra, a Marvel promete uma coisa e entrega outra. Tu viu o trailer da Echo. Porra, vai ser a série violenta, urbana, demolidor, rei do crime, vai ter... Porra, trocação de porrada, as mortes violentas. Tu vai ver a série, a série fala sobre o legado da Echo, as antepassadas dela, ela derrota o rei do crime com poder, entrando na mente dele. Caralho, não tem nada a ver com o que tu prometeu. A Marvel fica metendo essas. Aí tu vai ver a série, vai ser o quê? Quanto mania de bruxa. Vai ter piada de, ah, o demônio peidou, sei lá o quê, porra. A Marvel tá enganando no trailer. O trailer é legal. Mas não sei se vai ser isso, aí é foda. Todo desabafo. Concordamos. É, eu acho que eu entendo o seu coração, eu entendo o seu coração. Bom, deixa aí um like. Agora, ó, a galera tá pedindo pra gente reagir ao trailer de Gladiador. Vamos ver essa bagaceira? Vamos. Bota aí pra nós, então. Ó, sem flodar o chat, tão flodando. É, se flodar, toma ban. Então fica ligado, hein. Quase 300 likes, Gui. Ó, o público da live, ele é bem rotativo, tá? O que que significa um público rotativo? Que muita gente entra, sai e entram novas pessoas. Então a gente tá aqui com 115 pessoas aqui. Gente, deixa o like aí, quem chegou depois não deixou o like ainda, pra gente bater a metinha de 500 likes nessa live. Beleza? Vamos fazer o Bacon explodir. É isso. Top 1 e somente um. Gui, parece que tá com o Jout Vite, escondendo a cara, tá com o capuz, tá sendo procurado. Já tá com o disfarce melhor do que os personagens da MCU. Só faltou um boné. Será que eu sou o Gui ou sou o Vini? É o Gui ou é o Jô Soares? Fica até o final. Não sabemos, não sabemos.